Vamos voltar mais uma vez para São Paulo agora, conversar com o Sérgio Braga sobre as cotações e as informações do café, Sérgio. O mercado continua de olho na safra aqui no Brasil, não se sabe exatamente qual o tamanho dela, sabe-se que o rendimento é menor, as condições para a próxima safra também deixam dúvida em relação ao clima. De qualquer forma, a atuação dos fundos, aliada à questão voltada a um possível corte de juros nos Estados Unidos, atraem vencedores para as chamadas softs, entre elas o café, entre elas o próprio café. De qualquer forma, a atuação de fundos tem dado suporte para as cotações, no entanto, hoje o café robusta na Bolsa de Londres oscilou um pouquinho, operou no bom momento do dia, desde a abertura do lado positivo, agora terminou próximo da estabilidade, mas com uma queda de 0,04%. Mesmo assim, a 4.620 dólares por tonelada. Esse é o café robusta na Bolsa de Londres. Em Nova Iorque, o que a gente observa agora, o café segue em alta nesse momento, o contrato para dezembro a 248,75, tem alta de 0,10%. Todas as posições, a gente observa agora o vencimento de setembro, começando pelo setembro, 249,95, dezembro que é o contrato mais negociado, a 248,95, 0,18 de alta, março a 246,90, 0,41 de alta, maio 0,39 de alta, café em Nova Iorque a 244,60. Porque na B3, negociações com café a 304 dólares a saca por setembro, 0,33% de alta, e o dezembro a 303,50, alta de 0,50%. Lembrando mais uma vez que o dólar nesse momento, negociações com o dólar, inverteram mão também, vinha apresentando queda, agora subiu nesse momento 0,21% a R$ 5,49 mais 10. São essas informações do Mercado do Café nesta quarta-feira. Karina Botião.